E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser bem rápido, curto e direto ao ponto. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Se você tem dúvidas ou sugestões, deixa aqui nos comentários que eu estarei dando total atenção a vocês. Esse vídeo eu vou mostrar como você desinstala do perfil e tira ele do Eurotruck. O que? Um mod desatualizado que você colocou na Steam. Que você não consegue achar o arquivo lá na pasta mod pra excluir, mas ele continua. Primeiro passo, você vai sair do seu perfil. Fica assim. Voltando aqui pra tela inicial, a gente tem 5 mods ativos. Tem até mods que nem funciona mais. Eu vou vir aqui em gerente de mods. Um que não funciona mais é esse aqui. Essa é a versão 1.39. Deixa eu ver se tem mais. Esse aqui eu nem lembro se funciona nessa versão, mas ele tá ativo. Eu quero sumir com esse aqui. Eu vou tirar os dois. Vou tirar esses dois pra ficar mais fácil. Primeiro você tem que desativar ele. Tirar ele daqui, dessa lista. Clique em confirmar mudanças. Aí você vai voltar no gerente de mods só pra pegar o nome aqui. Deixa eu ver só. TMP, HCT. E pronto. Eu vou pesquisar por HCT lá na Steam e a gente vai achar. Depois que você desativou esses mods do seu jogo. Já não tava funcionando, só que ele ainda tava ativo. Você sai do jogo. Vai lá na Steam. Clica aqui em oficina. Chegou na oficina. Você vai procurar aqui. TMP, HCT. Vamos pesquisar. Olha ele aqui. Já tem um aqui. Eu acho que esse é o outro. É ele mesmo. Single Sales. O que você tem que fazer? Você dá um clique. E vem aqui. Cancelar. Pronto. Aí você volta. Vai lá no outro também. Coloca o mouse em cima. E clica em cancelar. Só pra tirar a dúvida. Vamos abrir o jogo. Vamos mais uma vez aqui no gerente de mods. E, ó. Não estão mais aqui. Se esse vídeo te ajudou. Deixa teu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Compartilha aí com teus amigos. Se você tem dúvidas ou sugestão de conteúdo. Deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu estarei dando total atenção a vocês. Nesse vídeo é só. Um forte abraço. E valeu!